Na zona 146 no Jardim Guanabara, já tive informações aqui que mais ou menos umas 25 pessoas tentou votar, votou em todos os candidatos, e quando chegou no número 17, a urna falhou. Então, já estou divulgando esse vídeo aí para falar que já é uma grande falcatrua a eleição aqui no Brasil. Zona 146 em Goiânia, no Colégio Militar do Jardim Guanabara. Um grande abraço, viralize esse vídeo nas redes sociais.